A Câmara dos Deputados discute mudanças no atendimento a vítimas de violência sexual. Apresentado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o projeto de lei criminaliza o anúncio de processo, substância ou objeto que possa causar aborto e pune profissionais de saúde que induzam a prática de aborto. A proposta tem despertado muita polêmica. Alguns parlamentares acreditam que ele pode dificultar o acesso ao aborto nos casos em que a lei permite que isso seja realizado, que são a situação de risco à saúde da mãe e estupro. O Brasil em Debate, da rádio e da TV Câmara, vai discutir o projeto com seu relator, Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Deputado Evandro Gussi, por que essa mudança na lei seria necessária? Veja, em primeiro lugar, a lei não tenta fazer alterações em relação ao atendimento da mulher que é vítima de violência sexual. Ela realmente quer colocar dois novos crimes, o primeiro que é o induzimento, a instigação, aquela pessoa que friamente quer levar uma mulher a abortar, muitas vezes até o homem que a engravidou e que por medo, medo não, por falta de caráter em assumir as suas responsabilidades, ele quer induzir, instigar a mulher a fazer o aborto. E também hoje nós temos aí um comércio clandestino de meios e de métodos abortivos, inclusive na internet, e que isso nós pensamos que deve ser criminalizado. Então os dois pontos fundamentais do projeto são esses, além de evitarmos uma banalização do crime de estupro, exigindo-se para isso um exame de corpo de delito. Não para o atendimento da vítima, mas para a configuração do crime de estupro. A senhora concorda, deputada? Não, não porque uma das maiores conquistas das mulheres foi justamente o fato de que para se caracterizar a violência sexual, basta apenas o não consentimento dela. Se ela não consentir a qualquer tipo de relação sexual, já está caracterizada a violência contra a mulher. O que o nobre colega propõe é que para que ela tenha essa caracterização da violência sexual, ela passe por outra violência, que é se expor a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Então nesse ponto a gente discorda frontalmente e tenho certeza que as outras mulheres também não estão de acordo com isso. Com relação aos dois outros pontos que o deputado quer abordar nessa modificação da lei, quando você diz instigar, induzir a utilização de métodos abortivos, isso deixa o tipo penal muito aberto. De uma maneira tal que juízes mais conservadores, mais ligados a movimentos religiosos, tenham uma interpretação da maneira que querem, por exemplo, para medicamentos que para determinados grupos religiosos, como a pílula do dia seguinte, o próprio DIU, sejam também considerados induzimento ao crime de aborto. Então é porque a gente sabe muito bem que esses entendimentos judiciais vão criando uma nova sistemática de interpretação da lei e que pode sim criminalizar quem produz, pode sim criminalizar quem vende esse tipo de medicamento e com isso as mulheres que fazem uso desse tipo de medicamento não terão mais acesso a esse tipo de medicamento. E, por último, a questão do atendimento médico também pode ficar prejudicada com esse projeto. Por quê? Existe ali uma criminalização a mais de quem induz a gestante a fazer aborto. Só que tem, assim, por exemplo, chegou uma gestante que já tentou fazer o aborto, seja lá na casa dela, está com sangramento, chega no hospital. Essa gestante, o profissional de saúde vai ficar com medo de atender, porque ele vai olhar e vai falar, bom, ela está aqui porque fez aborto, a gente sabe. Se eu atender, a minha pena vai ser maior do que ela que tentou fazer aborto. E aí isso já vai, por si só, prejudicar o atendimento daquela gestante que, tipo assim, se foi vítima, se foi culpada por ter tentado fazer o aborto, não sei. Mas ali eu tenho certeza que profissionais de saúde ficarão amedrontados de fazer atendimento a esse tipo de paciente. Como é que se pode evitar essas situações que a deputada Cristiane Brasil apontou, deputado? Veja, inclusive, a deputada Cristiane Brasil é uma deputada com a qual eu tenho discutido nessa questão e tentando ouvir porque nós queremos, assim, nós temos um objetivo com o projeto e há aqueles que vão discordar frontalmente do projeto e terão todo o nosso respeito. Há outros que têm alguns desconfortos, quer por convicções, isso também é respeitável, quer por alguns ajustes finos que a nossa complementação de voto poderá corrigir com toda tranquilidade. Eu não tenho esses temores. Primeiro porque, quando a gente pega o direito penal, o direito penal já tem a teoria da causalidade, ou seja, quem é e como se dá causa a um crime. Por exemplo, levando-se isso às últimas consequências, a indústria que construiu uma arma de fogo poderia ser punida por alguém que, ao utilizar essa arma de fogo, mata uma pessoa na rua hoje. E isso já é consolidado no direito penal, que a causalidade é aquela causalidade estrita. Então, quando nós falamos de induzimento ou de instigação, ela não abrange pessoas, por exemplo, que emitam ideias sobre a legalização do aborto. Ela não pode abranger pessoas que expressem a sua concepção ideológica a esse respeito. Isso já é hoje, tanto na jurisprudência quanto na doutrina do direito penal, já há mais de um século consolidado. Posso te dar uma interrompida? Uma coisa que eu venho percebendo, inclusive, em outros projetos das bancadas mais ligadas a questões religiosas, é justamente essa questão de não se poder, justamente, militar a favor do aborto. Não que eu, olha, eu nem sou a favor do aborto ilegal. Eu acho que com toda a informação que as mulheres têm hoje, com toda a gama de medicamentos profiláticos ou não, porque você acha que profilaxia não se mistura com concepção. Tudo bem. Mas, com tudo que a gente tem à disposição da mulher hoje, ela interrompeu uma gravidez. Ah, porque eu não estou afim. Ah, porque eu descobri que eu estou grávida. E aí, sabe? Eu acho que já é muito grave. Realmente, nesse ponto, a gente concorda. Agora, eu posso discordar dessas mulheres, mas eu morro pelo direito delas quererem legalizar o direito delas de ter controle total sobre o corpo delas. Eu discordo. Eu concordo com você que, nesse momento, a gente tem que proteger aquela vidinha ali, porque não tem nada a ver com isso. Porém, contudo, não se pode obrigar uma mulher que foi vítima de violência a levar essa gravidez a termo. Pois é. Não tem como. Porque, deputado, esse exemplo que a deputada Cristiane Brasil deu, eu estava pensando exatamente nisso. O médico que vai atender uma gestante que começou um processo de aborto e que está ali num momento que, eu não sei, de risco para a vida dela, de risco para a vida, talvez seja inevitável o aborto. Então, como é que ele vai se proteger de não ser acusado, de não ter forçado a ser abortado? Ele já está... Mas veja só, é que ele já está protegido. Imaginemos essa cena. Porque alguém vai ter que provar disso. Não, não, mas veja lá. A mulher chegou... A mulher chegou ao hospital. Digamos que ela já foi eficaz no aborto, na casa dela. Ou seja, o feto já está morto. Se o médico faz a curetagem, todo o processo que precisa ser feito, isso não é aborto. O feto já estava morto. Tudo bem. Correto? Vamos lá. Tem outros exemplos. Hipótese 2. Chegou lá, o feto ainda estava vivo. E ela é com hemorragia. E ela é com hemorragia. Desculpa. Hemorragia. Hemorragia. Isso já está previsto no artigo 128, inciso 1 do Código Penal. O aborto não é punível quando isso gera risco de vida para a gestante. Então, se o médico ali faz um aborto, porque ou ele faz o aborto, ou isso gera risco, não é certeza de morte da gestante, é risco. Se o médico diz, olha, ela chegou aqui, ele vai testar isso. E aí sim, é meramente necessário o atestado médico, até porque se ele atesta falso, isso já é um crime, é atestar falsamente. Se ele chega lá e a gestante corre o risco de vida, o aborto não será punido. Então, não há nenhum tipo de risco hoje já na legislação e nós não alteramos isso. Nesse caso, o médico não será evidentemente punido. Nesse caso, ele não vai ser punido. Mas eu tenho certeza que isso já gerou, inclusive a gente fez um debate com entidades médicas, com auxiliares, com representantes de atendimentos em hospitais, diretores, etc. E isso tem criado, ao contrário do que o meu querido parlamentar tem dito, tem criado um medo muito grande de como eles vão proceder daqui para frente. Agora, esse medo, ele é facilmente resolvível. É simplesmente as pessoas entenderem. Por quê? Não é o caso da deputada Cristiane Brasil, mas há parlamentares e pessoas no Brasil que querem a legalização do aborto, que não reconhecem que a vida humana começa desde a fecundação. Um feto com 12 semanas de gestação já tem toda a caracterização, inclusive a estética de pessoa humana. Ele já é uma pessoa ali no seu início de desenvolvimento. Então há sim uma campanha forte, repito, não feita pela deputada Cristiane Brasil, de legalização do aborto. E essas pessoas têm sim feito uma campanha grande, colocando medos onde eles não existem. Nesse caso, em outros que o médico haja com justiça, a legislação penal já não o pune e nós não queremos que isso seja diferente. Mas tem um porém nessa história, que quando você diz induzir, instigar, e que você não quer que a gestante ou a mulher, vítima de violência, quando chegue no hospital tenha acesso à informação de métodos contraceptivos, de profiláticos, já temos um problema aí. como é que o médico, a enfermeira, seja ela que for falar, olha, você tem direito a tomar a pílula do dia seguinte. Deputada, eu queria que a senhora ficasse com essa pergunta, porque era com ela que eu queria voltar no segundo bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o atendimento a vítimas de violência sexual com os deputados Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, e Evandro Gussi, do PV de São Paulo. Deputado Evandro, a deputada Cristiane terminou o primeiro bloco colocando a questão de como vai ficar a situação do profissional que tem que informar a pessoa que sofreu violência sexual os direitos dela, inclusive de, no caso de uma gestação, ela ter o direito a fazer o aborto. Porque o projeto, ele modifica uma palavrinha que parece que é o que tem incomodado os profissionais de saúde, que é, eles são obrigados a dar um atendimento integral à saúde da mulher, e não apenas um atendimento aos danos físicos e psicológicos. E o integral englobaria essas informações. Veja, primeiro que o direito e o dever de um profissional informar uma vítima de violência sexual, ele já é constitucional. O direito de informação e, de outra parte, o dever de informar, ele já está na Constituição. Eu, sinceramente, se esse projeto estivesse na Comissão de Constituição e Justiça, hoje, esse da lei, eu teria, por esse inciso, teria, inclusive, pedido a declaração de injuridicidade. Porque nós não devemos aceitar na lei aquilo que já é, que já existe em outros ordenamentos jurídicos. Isso é uma das características... Você me pediu, pode deixar que eu peça. Numa das características da... Não, eu digo dessa lei lá de trás, de 2013. Se hoje ela estivesse aqui, eu pediria a injuridicidade dela. A declaração, por quê? Porque aquilo que é desnecessário num texto legal é antijurídico. Ao lado disso, tem lá a expressão profilaxia da gravidez. Não sou eu que não gosto dessa expressão. É que profilaxia é um termo técnico, um termo médico técnico. Profilaxia significa evitar o contágio por doenças infecciosas. Profilaxia da gravidez, eu tenho duas possibilidades. Ou quem usou essa expressão ignorava o seu significado, Ou então, pretendia uma coisa mais grave, transformar a concepção geral do povo brasileiro de que a gravidez, ao invés de ser uma grande prerrogativa da mulher, um motivo de grande realização para a vida feminina, é uma doença contagiosa a ser evitada. Então, me parece que a legislação brasileira não necessita disso e não deve ter esse tipo de coisa. Agora, em relação à pílula do dia seguinte, o nosso, o projeto do deputado Eduardo Cunha e o nosso substitutivo sequer trata do assunto, porque a pílula do dia seguinte é um medicamento que não depende nem de receita médica para ser comprado em uma farmácia, e muito menos para que o hospital tenha. Mas a informação sobre ela? A informação o médico deve e pode dar, o que nós estamos só tirando é um aspecto antijurídico, antijurídico da lei. E lá diz sobre aspectos sanitários. Sanitário pode ser concebido num sentido amplo, mas pode ser concebido no sentido estrito, que parece ser o da lei, no sentido de transformar a gravidez, uma nova vida humana, num mero aspecto como limpeza, como evitar doenças e assim por diante. Nós podíamos até melhorar, não teria problema em melhorar esse aspecto. A Cristiane está... Estou tendo xiliques aqui já. Seguindo. Essa questão da profilaxia é importante para a gente tratar justamente do ponto, um dos pontos neurálgicos dessa história. No entendimento do deputado, a profilaxia aqui seria uma limpeza de uma coisa tão bonita como a gravidez. É realmente bonita, eu sou mãe de dois filhos, adoro meus filhos e não vejo minha vida sem eles. Porém, no caso em tela, quando se fala profilaxia da gravidez, seria você não ter aquela gravidez, você tirar aquela possibilidade de você ficar grávida, sim. E quando você tira a possibilidade de ficar grávida, é porque você poderia ficar. Então, potencialmente, você estaria grávida. Se você potencialmente estaria grávida, você está potencialmente interrompendo uma gravidez. Então, a partir do momento que você quer tirar essa profilaxia da gravidez, você está dizendo que a pílula do dia seguinte é abortiva. E se está dizendo que ela é abortiva, você está proibindo a mulher de tomar a pílula do dia seguinte porque ela está cometendo aborto. Esse é o entendimento que ficou muito claro para mim quando eu li o projeto e vi ali a possibilidade da mulher não ter acesso nem à informação da pílula do dia seguinte e nem à pílula do dia seguinte porque ela faz parte do kit da profilaxia. A profilaxia, como você disse, é para evitar, sim, as doenças sexualmente transmissíveis que podem ter decorrido daquele ato forçado, o ato sexual forçado, e também da possibilidade de, em um dado momento, dado que ela tem ainda o produto do ato não consentido dentro dela, encontrar um óvulo fértil e haver a concepção. A pílula do dia seguinte tem exatamente esse sentido, é interromper o caminho do esperma ao óvulo, certo? Mas isso também pode ser entendido como um método abortivo e desta forma a mulher não vai ter acesso. Eu até tenho evitado discutir essa questão da pílula do dia seguinte. Inclusive, há algum tempo atrás, o Tribunal Constitucional Espanhol tem um julgado sobre o que eles chamam de la pílula del día después, a nossa pílula do dia seguinte. Um julgamento muito interessante porque realmente existem estudos médicos acerca da pílula do dia seguinte diversos desses do que a deputada Cristiane Brasil disse. Ela também pode comprometer o processo de nidação, que a gente chama, ou seja, a alocação do óvulo já fecundado no endométrio feminino. Mas o que nós estamos falando, essa é uma outra conversa. E se tivéssemos que tratar da pílula do dia seguinte, seria num outro projeto. Porque hoje, o que é a pílula do dia seguinte hoje? É um remédio sem nenhum tipo de requisição governamental. Ele sequer precisa de receita médica. E o nosso projeto não está punido. E o direito brasileiro é tão simples nesse aspecto. O que não é proibido é permitido. Se nós, em algum momento, estivéssemos lá dizendo será proibida a partir de hoje a administração da pílula do dia seguinte, será proibido o médico falar sobre a pílula do dia seguinte, eu concordaria com a deputada Cristiane Brasil. E não estou nem aqui antecipando a minha ideia sobre um projeto dessa natureza. Talvez nós teríamos aí posições frontalmente diversas. Mas nesse projeto em específico, nós não trazemos nenhuma alteração à administração ou à informação da pílula do dia seguinte. Eu só não consigo conviver, digamos assim, enquanto parlamentar e diante de um projeto, com uma expressão como profilaxia da gravidez. A gravidez não é uma doença contagiosa. Isso não é a minha opinião. Isso é o que dizem os dicionários. Os alunos nas faculdades de medicina, farmácia, nutrição, enfermagem, têm aulas de profilaxia. O que eles aprendem nessas aulas de profilaxia? Como lavar as mãos, como fazer uma asepsia do local, evitando contágios. Enfim, isso não se aplica à gravidez. Tem um outro ponto que os senhores se referiram no começo do programa, que é a questão do exame do corpo de delito. Normalmente, se uma pessoa morre em um hospital, o médico pode atestar a causa da morte pela doença que tenha sido. Não é necessário fazer o exame do corpo no IML. Isso só acontece quando a pessoa morre em casa. Não é quando a pessoa morre em casa. Por que o médico não poderia atestar? Porque o médico que atende a paciente, ele já tem condições de atestar se ela foi violentada ou não. Veja só, interessante a sua pergunta. Primeiro que o exame de corpo de delito, ele não é uma questão de quando se morre fora ou dentro do hospital. O exame de corpo de delito... A autópsia. A necrópsia, ela é um dos componentes do exame de corpo de delito. Ela é uma das partes de um exame de corpo de delito. E quando é que acontece isso? Quando eu tenho suspeita de que aconteceu, que aquela morte não foi uma morte natural. Então, quando se traz uma morte não natural, você tem o exame de corpo de delito e no caso da pessoa morre. Bom, a questão é por que o médico não pode atestar? Porque o exame de corpo de delito é uma peça técnica de medicina legal. Nem todos os médicos saberiam fazer um exame de corpo de delito. Isso se aprende. A medicina legal é um ramo específico da medicina. Agora, tem uma coisa interessante. Há um convênio já estabelecido... Mas o médico pode reconhecer um estupro, não? Nem todos. Nem todos os médicos. Nem todos os médicos são capazes. O estupro... Tipo assim, deixa ele concluir o raciocínio dele. Só para concluir. É que isso daí, eu fui um bom aluno de medicina legal, não sou especialista na área, mas o estupro e qualquer outro tipo de elemento caracterizado de crime no corpo de delito, e no caso do corpo humano, ele deixa marcas que se precisa estudar efetivamente para conhecer. Agora, já existe um convênio do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde de que nos casos de violência sexual contra a mulher, o exame de corpo de delito deve ser realizado no próprio hospital. Precisa ser um médico legista. Se o médico que está atendendo já é médico legista, ele pode mesmo fazer. Se não, precisa vir um médico legista, credenciado, formado para tal, para fazer isso. Só que a verdade é que na legislação que se pretende alterar, não tem essa proibição, portanto, não é obrigatório. Mesmo que haja o convênio lá, ele não está acima da lei. E a lei diz, para se caracterizar a violência contra a mulher, basta que ela diga que isso não foi consentido. Quer dizer, nós tivemos um avanço muito grande da legislação para proteger a mulher vítima da violência. E também foi interessante nesse debate público que nós estivemos presentes, porque as pessoas diretoras de hospital que estavam lá presentes disseram claramente que a mulher vítima de violência não mente que foi vítima de violência. Ela não vai procurar ajuda médica mentindo que foi estuprada. E o ordenamento jurídico brasileiro parte da presunção da inocência das pessoas e não da presunção de culpa. Quer dizer, a mulher não vai para lá... Não, ah, você está mentindo que você foi vítima de violência sexual. Não. Entendeu? Às vezes ela não tem marca de violência sexual que dê para você... Se tenha como comprovar ali no exame de corpo de delito, gente. Sabe? Não é assim. Mas os exames hoje, eles são complexos. Eles não levam em conta apenas aspectos fisiológicos. Hoje tem uma ciência da criminologia já muito avançada. Mas isso está partindo da ideia de que é para evitar o engano, evitar a fraude. Nós não podemos banalizar... Não é nem isso. Nós não podemos banalizar um crime como um estupro. Um estupro... Primeiro que... Deus me livre. Primeiro que quando... Logo após... Logo após... Logo após a violência sexual é quando você tem os principais elementos que caracterizam um estupro. Você perderia uma prova contra o estuprador. No fundo o que nós queremos é isso. Nós queremos poder punir o estuprador. E não banalizar o crime de estupro. Essa é a visão. E no fundo o seguinte. Temos sim uma intenção e início eu sei que compartilha a deputada Cristiane Brasil de preservar a vida humana desde o seu início até o seu fim natural. Isso é importantíssimo. Muito obrigada deputada Evandro Luce. Muito obrigada deputada Cristiane Brasil. O Brasil em Debate termina aqui. Mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página. Câmara.leg.br barra Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.